Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo aí de reprogramação de motores para o nosso quadro aí das reprogramações que fazia dias que eu não colocava material, estava muito corrido as coisas. E aí, hoje estamos no sábado aqui na SF Chips, na atriz das reprogramações em São Paulo, que é onde eu atendo. E hoje eu quero falar sobre a Fiat Tucato, então acompanhem o vídeo até o final, espero que vocês gostem e espero também poder resolver esse probleminha aí que atrapalha muitos motoristas durante o seu trabalho. Vou explicar um pouquinho como funciona e o que isso vai melhorar o dia a dia de vocês na estrada e fazendo suas entregas também. Isso vale tanto para caminhão quanto para utilitários, tá bom? E a linha diesel de caminhonetes também é o mesmo procedimento. Fiat Tucato Vamos às explicações. Lembrando que eu não sou técnica no assunto, tudo que eu sei eu aprendi aqui com os meninos da SF Chips. Então, quem aí tiver alguma dúvida mais técnica e profissional, coloca nos comentários que eu vou respondendo assim que possível. Eu vou falar sobre a Fiat Tucato, que é um utilitário que muitas pessoas e empresas usam para fazer entregas de mercadorias em pequena quantidade, né? E também dentro da cidade, que geralmente quando uma pessoa que está de carreta não consegue fazer essas entregas. Então, a carreta vem, os utilitários vêm para fazer a distribuição e geralmente também dependendo do tipo de mercadoria é uma mercadoria bem quantidade pequena. E aí precisa ser várias entregas com o mesmo veículo. Aí eles usam muito esses tipos de utilitários. Estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Qualquer tipo de informação mais técnica, coloca aí nos comentários. Eu prefiro que vocês mandem mensagem lá no meu perfil da SF Chips Paula, que é no Instagram, porque lá eu consigo dar uma atenção maior. Como o YouTube é muita notificação, eu não consigo acompanhar como deveria. Tá bom, gente? Então, quem tiver dúvidas sobre reprogramação, especificamente sobre isso, manda mensagem lá no meu Instagram. Aqui eu vou tirar todas as dúvidas de vocês com o auxílio dos nossos mecânicos e engenheiros especializados no assunto, né? E por que? A maior pergunta que eu recebo é por que fazer reprogramação? Muita gente tem aquela ideia que fazendo a reprogramação vai dar problema no motor, que não sei o quê. A gente sempre deixa bem claro que problema no motor vai dar. Primeiro, se você fizer uma reprogramação de qualidade ruim, que as reprogramações não são todas iguais, então vou deixar bem claro isso. Segundo, se vai dar problema no carro ou não, vai depender das suas revisões de como você cuida o seu veículo, se você faz as manutenções periódicas como deve fazer. O carro, independente do modelo, não dá problema. Se as revisões tiverem dia e a sua manutenção como tem que ser, né gente? Os principais motivos aí que a SF Chips é a número um do mercado é porque a gente faz muito carro zero, sai da fábrica, sai da concessionária, o pessoal já traz direto aqui pra SF Chips pra dar aquele upgrade. E muita gente gosta, falando agora de veículos de passeio, né? Melhora bastante o delay do pedal, então esse é um dos principais motivos que a gente faz muitos carros zeros. E o pessoal que entende aí do assunto sabe que não vai dar problema, que a SF Chips é renomada no mercado. Então tem a qualidade que o cliente precisa e que um carro zero vai continuar e sua performance ainda melhor, né? E sobre a reprogramação dos utilitários agora, qual é a melhora? Então, geralmente esse veículo que é de transporte de pequeno porte, ele possui várias avarias eletrônicas, começa a dar problema, começa a cortar potência. Devido a várias situações, né gente? Principalmente o combustível ruim que a gente usa aí, questões de catalisador vai entupindo também. E a reprogramação será isso, pra tirar todos os problemas eletrônicos, então o carro vai voltar com a potência original, vai tirar todos aqueles erros do painel que fica apitando, que os motoristas não gostam. E é o principal motivo aí que o pessoal vem nos procurar, pra melhorar o seu trabalho no dia a dia. E quem é que gosta de tá fazendo entrega, quando vê o carro perde a potência, 30, 40% fica andando, não dá gente, não tem como trabalhar dessa forma. E eu sempre friso para os meus clientes. A reprogramação vai ajudar na economia? Muita gente faz pra melhora de economia. Só que porém, se o motorista for ruim, a gente não faz milagre. Se o motorista souber usar o pé no acelerador, souber trabalhar com o torque no verdinho, ele vai conseguir ter uma economia. Porque o torque do carro, ele vai aumentar. Então você consegue trabalhar ali numa pressão reduzida do seu pé no pedal do acelerador. Porque ele já vai tá com uma potência maior. Então você não precisa pisar tudo. Só que os motoristas não entendem. Muita gente faz remap. O motorista continua pisando lá no fundão, quer acelerar, quer apostar corrida com os outros. Lembrando que caminhões e utilitários é um veículo de trabalho. Então não tem como apostar corrida. Se você quer ter economia, você vai ter que saber conduzir o seu veículo. E essa aí é a dúvida que muita gente fala. Ah, eu quero fazer remap pra economia. Se você for um bom motorista, você vai conseguir tirar esse proveito da reprogramação, né? Então, essa é uma das principais dúvidas. Eu vou mostrar aqui a Fiat Ducato. Já fiz a leitura do módulo dela. A gente tá esperando o nosso engenheiro terminar um novo software pra gente fazer a instalação. E assim o veículo voltar a trabalhar como deveria. Aí, galera, estamos aqui com a Fiat Ducato finalizando a reprogramação de ECU. Olha só, direto pela tomada. A gente não mexe em nada no motor do veículo. Então é super garantido o trabalho. Como o cliente já fez a parte de escapamento, estamos finalizando agora pra ela sair zerada. Não vai mais ter problemas de DPF e EGR. Chegou aqui com as luzes do painel acesa. O carro chegou aqui com perda de potência. Vai sair zerado, com todos os problemas resolvidos. Vai poder trabalhar tranquilamente. E com um desempenho com DNA SF chips, né, galera? Que convenhamos, é o melhor que tem. Daqui a pouco eu vou fazer o teste com o cliente. E aí vocês vão ouvir da boca dele a diferença do carro, tá bom? Aí, galera, esse é o seu Carlos. Oi. Fala aí pra galera o seu trabalho um pouquinho, que eles gostam de saber, né? É, eu trabalho com transporte de carga perigosa, né, com produto químico. No Brasil todo, né, seu Carlos? No Brasil todo, isso. Viajando esse Brasil todo aí. E aí o carro começou a dar problema. Isso. Começou a falhar, começou a fumaçar, começou a ficar fraco. Vamos ver agora se vai melhorar, né? É. O seu Carlos fez a parte de escapamento no mecânico. A gente finalizou agora com a reprogramação. Já fizemos o teste. Agora tem a parte da adaptação e conforme vai passando os dias, o carro vai ficando melhor ainda. E depois o seu Carlos dá o depoimento dele pra gente. Que vai tá tudo ok, né? Ok. Chega de carro ficar fumaçando? Chega. Chega de dor de cabeça. Tá bom, seu Carlos. Valeu, viu? Valeu, obrigado. Valeu, gente. Galera, esclarecendo a dúvida do pessoal, hoje eu trabalho com a reprogramação da SF Chips. Mas eu não sou funcionária deles, então quem quiser fazer remap comigo tem que fazer agendamento. Que aí eu venho aqui na empresa atender vocês, beleza?